Beleza pessoal, vou fazer um videozinho aqui Em época de quarentena, todo mundo sem fazer nada Resolvi testar meu sistema de todas as formas possíveis Com todas as alterações possíveis, com tudo que é possível Enfim, é... Eu resolvi fazer um teste com autos ligado, desligado Com um sub, com dois sub E ver o que acontece Aí eu fiz a medição e vou mostrar pra vocês Bom, primeiro, um sub só Na esquerda Com autos desligado, distância desligado Tudo que tem direito desligado Eu tive essa resposta Na posição principal da escuta Que no meu caso seria no meio da câmara Então pode ver que tá tudo uma bagunça Esse seria só um sub no lado esquerdo Com tudo desligado Olha o que que acontece Com o sub da direita Só o sub da direita ligado Eu teria essa resposta aqui Aqui Então pra outra ver Como a posição do sub Ela interfere muito no sistema Ó Sub do... Sub da direita e sub da esquerda Então o que que acontece? Se eu tivesse só um sub O autos ia aplicar a equalização Aqui ia tentar corrigir Dependendo da... Da localização do sub Mas como... Minha localização é meio limitada Não tem muito onde pôr Então... Eu fiquei nesse local E ficou desse jeito aqui Então o que que acontece Quando tu pega dois sub É... Ele meio que supra a necessidade Um do outro Digamos assim Quer ver ó Ó Pode ver que aqui ó O pretinho aqui Da... Da direita Tava faltando aqui E esse Ganhou aqui Então um vai suprir o outro E vai ficar bem mais plano Ó Aqui vai ser Esquerda e direita Tudo desligado Out desligado Distância desligado Crossover desligado Deixei aberto o crossover Se não daí Quando... Aplicar o crossover Que ele vai dar uma caída E ó Que que acontece Quando tu pega dois subs ó Ativa ao mesmo tempo Sem auto sem nada Ó Pode ver ó Que aqui onde tinha... Faltava E aqui tinha um pouquinho de mais Digamos assim Ficou desse jeito ó Então pode ver que ele soma Só adicionando outro sub ó Olha o tanto de ganho que eu tive ó De 85 Pra... 91 6 decibéis Sem mexer Sem mexer no ganho atrás do sub Sem mexer no... No volume master do receiver Sem nada Só adicionando outro sub Ligando e pronto Olha o tamanho da diferença ó Pegar mais ou menos 0 Aqui 82 91 Quase 10 decibéis Só adicionando outro sub Então a importância de dois sub é isso ó Tu tem uma resposta mais plana Ganhar... Decibéis de graça Digamos assim Sem precisar fazer quase nada Vamos ver... Vamos ver... Agora... Eu liguei o out Um... Fez medição da distância Tudo que tinha direito pra fazer eu consegui Apliquei crossover Enfim... Tudo Aí o que que acontece ó Olha a diferença Aqui eu fiz uma medição Aqui eu fiz uma medição Com o áudice desligado E com o crossover Ativo em 80 E barra 90 Que eu tenho algumas caixas de 90 E outras em 80 Então o que que acontece quando eu ligo o áudice Olha a resposta de grave que eu tenho Super mais plano O que que acontece quando eu tenho uma resposta plana Significa aqui ó Significa aqui ó Que em 25hz Digamos assim Eu to escutando 96db Aí... Pá Daí se... Se vale aqui ó Em 27hz Eu vou escutar 93 Então O que que acontece quando tu não tem um gráfico muito plano Tu vai... O sub vai ficar muito boom Pode ficar... Faltando grave Então tu nunca sabe... Ao certo o que que tu ta escutando Por exemplo aqui ó Vamos pegar esse... Qualtz desligado aqui ó Sem... Conseguir medir Tu escutaria isso aqui ó 98db E aqui nessa frequencia aqui ó Tu escutaria 82db Então... Fica difícil tu conseguir calibrar um sub sem... Fazer medição Vai ficar tudo uma loucura Tu não sabe o que que tu vai estar escutando Tu não tem noção muito do que que tu ta escutando Então vai lá Tu joga... 3db a mais Vai ficar... Uma parte tu escuta muito alto Outra parte tu escuta muito baixo Vai ficar aquela gangorra Então por isso que a importância de um gráfico plano Significa que tu tem uma... Como é que eu posso dizer? Um negócio mais harmônico Tudo mais nivelado Eu tenho 3 posições de escuta Essa é do meio Essa é perto do roupeiro E essa é perto da janela Ó na janela pode ver que tem um... Penhasco aqui Mas não consegui resolver Então... Isso que é a importância de... De vários subs também ó Várias posições de escuta fica tudo meio nivelado ó Todo mundo vai escutar mais ou menos a mesma coisa Claro que tem uma... Uma diferencinhazinha básica aqui Só que eu não uso mini DSP Não uso nada Só o out-se Distância Crossover O que é mais? O que é mais? Agora eu não lembro direito Mas enfim Tudo que era possível eu testei E cheguei nesse resultado Então o que que aconselho? No meu caso Eu conseguindo medir Fazendo todas as coisas certinhas Sem dúvida alguma Como dá pra enxergar aqui Com o auto se ligado Eu tenho uma resposta muito melhor Muito melhor mesmo Então as vezes o pessoal que gosta de escutar com o auto se desligado O que que acontece? As vezes ele fez a medição com... Com muito ruido de fundo Posicionou o microfone errado Ou as vezes ele gosta desse... Pico enorme aqui ó Dessa frequencia As vezes ele gosta de... Cinquenta e seis hertz E tá escutando ele mais alto Aí preferiu o auto se desligado Por causa disso Em contrapartida Vai ter... Tudo esses vale Tudo essas loucura Que essas gangorra Então é isso que acontece Esse foi o teste que eu fiz Esse é o resultado final que eu tive E quem sabe agora A próxima aquisição Seja um mini DSP Para melhorar mais ainda E mais ainda Beleza? Valeu senhores! Tchau